Boa noite, Kono. Então, tô aqui, rendido aqui pelo Salvador, pelo Lorde, pela Tissouque, pelo Pose aí, peço desculpa. Mandar uma palha aí do que aconteceu aí, né, cara? Conta esse imprevisto, tá ligado? Que, infelizmente, aí é... Sua namorada aí não manda uma aliança, a gente vai perceber uma forma errada aí, mano. Amei me precipitando aí. Comprei um pouquinho de flor e tal. Era pra acontecer isso, tá ligado, mano? Bora. É que eu sou só um urubu, eu tô nessa cidade, eu tô livre, eu sou lá da praça, praceando, moleque que tá vivendo um sonho. Agora eu falo que eu tô construindo um plano, porque o Pose me falou que ele era é morador, que não ia dar bom porque o chefinho ia cobrar e agora eu tô aqui pra me desculpar. Então, me desculpa, Kono, eu não quis fazer você de cor, eu só fiz o meu corre e pronto, acabou.